Já vamos aproveitar a deixa, esse aqui é um jogo de pneu que eu comprei, que eu falei para vocês que eu tinha comprado várias coisinhas aí na Black Friday do Aliexpress, e esse aqui é um joguinho de pneu que eu comprei, dois jogos na verdade, para esse tipo de carrinho aqui, né? E o Levi vai abrir aí para a gente conferir aí, esse aqui eu não consegui rastreamento dele, tá galera? Então eu não vou fazer vídeo no final aí, posso fazer da compra, mas o rastreamento eu não consegui, nem pelo Moambator, nem pelo Correios, tá? Chegou lá sem me avisar, aliás é um jogo de pneu, só que na realidade eu tinha comprado dois, tá? Eu tinha comprado dois jogos, eu vou só confirmar depois para não falar que eu estou falando besteira, mas eu acho que eu tinha efetuado a compra de dois jogos de pneu e mandaram um só, tá? Eu vou depois fazer aqui o vídeo final, olha lá, pneuzinho com desenho esportivo, esse pneu não é para drift, é um pneu bem molinho, de borracha bem mole, de aderência mesmo, só para dar uns ralo, era dois jogos desse pneu aí que eu havia comprado, depois eu vou só confirmar lá para não falar que eu estou falando besteira aqui, mas no final do vídeo vai estar o anexo aí, da compra desse, desses jogos de pneu aí para automodelo, tá? Esse que foi comprado no AliExpress, peguei a promoção, não lembro agora o valor, mas foi barato, não foi caro, senão não tinha comprado, né? Ele é bem, uma borracha bem mole, ó, é um pneu já com espuminha e tal, tem que pôr numa roda e colar, então rapaziada, depois eu só vou ficar de confirmar se foi dois jogos mesmo, tá bom? Porque o anúncio, se não me engano, era quatro peças, né? Então eu comprei oito peças e me mandaram, parece que me mandaram errado aí, se for já vou entrar com a reclamação também no Ali, né? Porque é sacanagem demais, mas eu só vou confirmar, no final do vídeo, depois eu dou o parecer final aí, se foi dois ou se foi, se foi dois jogos ou se foi um jogo só de pneu. Então no finalzinho do vídeo aí, desse unboxing que eu fiz aí do AliExpress, vai tá aí o parecer se foi dois jogos ou um jogo só. Beleza, rapaziada? Então fica aí o unboxingzinho aí, Levi me dando uma força como sempre aqui e vamos que vamos. Bom, vamos lá, sobre o unboxing que eu fiz aí dos pneus que eu comprei no AliExpress, né? Essas mercadorias aqui ainda não chegaram, tá? Essas quatro peças aqui, tá? Aqui mais quatro peças desse jogo de roda. Aqui mais quatro peças, tá? E aqui mais quatro peças. Reparem, pessoal, que aqui, ó, em cima, tá 24,36 uma vez. Ou seja, eu comprei um jogo, comprei quatro rodas, tá? Aqui embaixo, nessas rodas BBS aqui amarela, mesma situação, tá? Um jogo com quatro peças, né? 9.66 dólares, 1x. Ou seja, comprei um jogo. Ou seja, comprei quatro peças, tá? No próximo item aqui, a mesma situação, tá? Quatro peças, né? Quantidade, uma, tá aqui embaixo, quantidade, uma, quantidade, uma, quantidade, uma. Comprei tudo de uma, tá? Essas aqui não chegaram ainda. Aí, o pneu, tá? Percebam que eu paguei, vou abrir aqui pra vocês verem. Perceba que eu paguei duas, ó, tá aqui, ó. O anúncio é de quatro peças. Perceba que eu paguei 3,39 vezes dois. Tá vendo aqui no subtotal, 6,78? E mais o frete, 1,20? Totalizando 7,98. Ou seja, as quatro peças do anúncio custavam 3,39, certo? Eu paguei pela... Como eu quis comprar dois jogos, inclusive eu escolhi dois jogos de pneu diferente. Eu escolhi um slick e um, que é esse com desenho esportivo. E adicionei no carrinho e finalizei a compra. Vocês estão vendo aqui, ó, né? Que quatro peças, um jogo só, custa 3,39 dólares, tá? São quatro peças. Tá aqui vezes dois. Ou seja, no subtotal aqui, ao invés de vir 3,39, veio 6,78. Apesar de estar marcando aqui quantidade 1, eles me cobraram duas vezes. Então, eu vou abrir disputa disso aqui, tá? Vou abrir disputa porque não acho certo. Eu acho que foi algum erro de comunicação. Mas, enfim, eu espero que eles mandem as outras duas peças que ficou faltando. Porque eu paguei por dois jogos, né? Tá bem especificado aqui no anúncio, ó. Quatro peças, vou abrir lá, ó. Tá vendo, ó. Sai 17 reais, ó. Quatro peças, tal, 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 tá? Mais dois reais de frete. Até abaixou o frete, ó. Eu paguei um e pouco de frete. Ah, não. Eu paguei um e pouco de frete porque eu pedi dois jogos de pneu, tá? Aí, ao invés de vir 0,67, veio 1 e 20 e pouco. 1, que é o dobro, né? São dois pneus. Desculpa, são oito pneus, tá? Aqui tem a opção de você escolher, ó. Quer ver, ó. Estoque, ó. Aqui, na hora que fui comprar, eu fiz isso aqui, ó. Escolhi dois. Tá? Ah lá, aumentou pra 1 e 20, tá vendo? O frete, o valor do frete, ó. Aumentou pra 1 e 20. Então, rapaziada, ó lá, diminuiu. Eu comprei dois jogos de pneu. Ou seja, eu comprei oito peças de pneu e me mandaram um só. Ó, eu vou entrar com a disputa, se eles falarem que tá chegando, que eles mandaram separado, aí tudo bem, sem problema nenhum, né? Mas eu acredito que não, porque é o mesmo vendedor, tá? Eu paguei pelo frete de oito peças, né? De oito peças, que são dois jogos de pneus, né? E me mandaram um jogo só. Beleza? Então, vamos abrir a disputa aqui e depois eu faço um vídeo aí falando o que deu isso aqui. Então, rapaziada, só pra complementar aqui o vídeo, como vocês podem ver o jogo de pneus que eu comprei. Comprei quatro, desculpa, oito pneus, né? São dois jogos, ou seja, cada jogo vem quatro pneus, né? Então, pode ver que aqui, ó, não consigo nem abrir. Porque o rastreamento dos Correios não consegui encontrar, tá? Esse rastreamento que eles me passaram aqui, do AliExpress, né? Pelo Correios eu não consigo nem abrir, ó. Esse aqui foi da BMW aí, que o filha da puta mandou... É... Faltando... Faltando rádio não, mandou com rádio todo troncho aí, né, cara? Mandou com rádio bosta aí. Então, sem vergonha. Vamos falar assim. Agora, nem a roda do Maverick que eu comprei e nem o jogo de pneu, tá? Consigo rastrear. Nem por aqui e nem pelo Moambator, tá? Eu vou abrir o Moambator pra vocês verem aqui. Mesma situação, ó. Tá aqui, quer ver, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Rodas do Maverick, ó. Sem informações. Tá vendo? Isso aqui tá pra chegar ainda, tá? Jogo de pneu 1 barra 10. Sem informações, tá? Só pra complementar. Agora, é... Eu não sei, cara. Sinceramente, hoje não foi meu dia, cara. Eu já recebi essa merda dessa BMW aí. O cara anunciou um tipo de rádio. Se ele não sabe, né? Se não me engano, o artigo 29 do Código do Consumidor dá de 6 meses a um ano de detenção por propaganda enganosa. Então, né? Isso cabe até processo. Se esse cara do Mercado Livre aí não tá sabendo, né? Mas, enfim. Eu vou entrar com a reclamação. Vou dar um pouco de dor de cabeça pra esse otário. Pra ele aprender a virar homem. Porque um cara desse tem que virar homem. Agora, essa questão aqui da roda, cara. Pra começar, esse código de rastreamento não existe, tá? Dos pneus, desculpa. E mandaram um joguinho só de pneu ao invés de dois, igual vocês viram anteriormente aí. Então, só pra complementar o vídeo aí, né? Hoje não foi meu dia, cara. Hoje não foi meu dia. Só surpresas desagradáveis, né, bicho? Fazer o quê, né, cara? Esse mundo velho tá perdido mesmo? Mas esse cara da BMW aí, eu vou dar uma dor de cabeça pra esse otário aí. Vai aprender a virar homem. Porque não é homem um cara desse, não, viu? Vai aprender a virar homem.